O que nós convidamos as pessoas a fazer é uma viagem até ao cua. Começamos com uma saudação, que é salama salama, que é a saudação macua. Quando as pessoas chegam, a primeira palavra que as pessoas aprendem, que é mais que um olá, é um olá tudo bem, como é que estás? É um cumprimento de acolhimento. Esta exposição foi montada no advento, mas como já tem sido normal que o contributo penitencial aqui da arquidiocese de Braga seja uma parte destinada à missão da Ocu e à diocese de Pemba, então nós, conjuntamente com o museu, decidimos estender esta exposição até à Páscoa. O conhecimento deste trabalho acaba por ser um pouco afetivo, ou seja, provavelmente muitas pessoas já ouviram falar que há uma paróquia extraterritorial, que é em Moçambique, porém, acho que só depois conhece verdadeiramente o projeto quem tem alguma ligação, ou por algum missionário, ou por algum projeto que colaborou, ou seja, este conhecimento é muito emocional. E por isso é que nós também dizemos, desde quase o início, que esta é a paróquia 552 da diocese de Braga, para que as pessoas realmente tenham esta apropriação afetiva, e acho que essa parte já tem passado em vários momentos e em várias pessoas, e acho que é, no fundo, esta apropriação afetiva, as pessoas considerarem esta paróquia como nossa.